E encontramos aqui também nosso amigo Almeida, prefeito da cidade de Canavieiras, que veio participar mais uma vez também desse grande encontro de amigos de motociclistas, que é o Motocast X 2019, aqui na cidade de Nazaré. Prefeito Almeida, qual a sensação e a satisfação de ter vindo de Canavieiras até aqui em Nazaré? Positivo e operante. Motociclismo é uma paixão. E o motociclismo proporciona a liberação de endorfina, que é o hormônio da felicidade. Se andando de moto, você exercita todos os músculos do corpo e interliga o sistema nervoso central. Eu sou médico e sei bem disso. É uma academia, fora o visual, que você vê o tempo todo, passando, nos encontros e te vê amigos. São 400 quilômetros de Canavieiras. E quero aproveitar, amigo repórter, para convidar todos para o segundo Canis Motofest, que vai acontecer em Canavieiras de 1º a 3º de novembro. Canavieiras é um arquipélago. Nós somos 18 ilhas, 40 quilômetros de praias, lama negra, duas barras. Os nossos irmãos motociclistas vão ser recebidos com água de coco, cabeça de rubalo, feijoada e passeio de catamarã. Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor que isso. Estamos aqui com o nosso irmão Newton, que é o vice-presidente do motoclube, e o Roque, presidente do motoclube Marley Azul. O Marley Azul que veio trazendo quantas pessoas? Hoje nós estamos aqui em cinco pessoas. Três e mais um casal de amigos que está aqui com a gente, que é do Marley Azul. Vamos ouvir também nosso amigo Newton, né? Newton, quantos quilômetros vocês rodaram de lá até aqui em Nazaré para curtir esse evento? Canavieiras dá 400 quilômetros mais ou menos. Na motoca mesmo? De moto. Só o prazer é moto. Cortando o chão? Cortando o chão, vento na cara. E a volta também na mesma pegada? Na mesma pegada, com a fé em Deus. Só alegria. Só alegria. E o nosso amigo aqui, que é um dos grandes organizadores dos eventos, que vai também fazer o evento juntamente com o prefeito lá em Canavieiras, né? É o presidente do motoclube Marley Azul. É isso aí. Nós estamos, primeiramente, agradecer a Deus, né? Saímos de casa, que foi o que mais nós pedimos a Deus, chegasse em paz e o nosso retorno chegar em paz. E um abraço a todos vocês, a prefeita da cidade, a festa muito bonita. E essa é a nossa meta. Esse ano, até novembro, nós vamos rodar 14.700 quilômetros em busca de um público bom para o nosso evento, que é onde já é garantido. Mas quanto mais gente, melhor. Rock, muito obrigado pela sua entrevista, participação, por ter vindo aqui em Nazaré, Newton também, por ter rodado esses 400 quilômetros juntamente com o prefeito e com o pessoal do grupo do motoclube Marley Azul. E também, né, assim, chama a atenção até os outros prefeitos da Bahia, que curtem rock, que curtem também motos, a participarem e realizarem nas suas cidades eventos como esse. Já que a prefeita Eunice aqui, ela gosta também do evento, ela valoriza, inclusive esse evento tem uma participação importante da prefeitura, né? Ela é motoqueira, o senhor também? Positivo. Lá no Bye Bye de 2017, nós contabilizamos mais de duas mil motos. Isso significa um público que vem para a cidade, que tem um poder aquisitivo muito bom, que ocupa pousadas, bares, restaurantes, abastece suas motos nos postos, trazendo dinheiro de fora, aquecendo a economia, gerando emprego e renda. Então, colegas prefeitos, apoiem os eventos de motociclismo, porque é muito bom para a cidade. Além de sair divulgando as belezas naturais do nosso município e das suas cidades. Grande abraço e boa festa a todos. Prefeito, leve um abraço de todo mundo aqui da Costa do Dendê, da TV Costa do Dendê, aqui do Baixo Sul, da Baía do Recôncavo, lá para a sua região, para a sua terra, Canavieiras, aquela terra linda e maravilhosa também. A gente que agradece, vou pegar seu contato. Desde já estou convidando a equipe aí da TV Costa do Dendê para nos prestigiar no nosso evento em Canavieiras, de 1º a 3 de novembro. Dia 2 é finado, é um sábado, então aguardamos vocês com água de coco, a cabeça do rubalo, feijoada e passeio de catamarã para a lama negra e para as nossas barras. Um abraço, aguardo vocês lá. E eu vou de moto. Tá positivo, é isso aí. É isso aí, essa é a galera do motoclube Marlem Azul, diretamente de Canavieiras, aqui para Nazaré, no Moto KXX 2019. E quem está aqui também, estamos aqui também com o maior grupo, o motogrupo do mundo, melhor dizendo, do mundo mesmo. São os bodes do asfalto. Tem meu amigo aqui, Maia, veio de onde, Maia? Eu sou aqui de Nazaré, sou funcionário público aqui de Nazaré. Você? Gandu. Quantos quilômetros de lá até cá? Ah, daqui é 120 quilômetros. Vem de moto mesmo? De moto. Eu sou da facção Salvador, e estamos aqui prestigiando esse evento. Nós temos bode no Brasil inteiro, mais 11 países, meu irmão. É o maior motoclube do Brasil. Você veio de ferro ou veio pela estrada? Peguei a estrada, porque o bom é fazer poeira. Corta chão. Exatamente, meu irmão, tamo aí. Andrei, sou da facção Salvador. Patrícia, esposa do integrante do... Você não é bode, você é esposa do bode, é a cabrita. Cabrita do asfalto. E aí, o que é que tá achando da organização da festa? Tá tudo ótimo, né? Começando hoje. Vamos esperar até o domingo, que tem muita festa pra rolar. Primeira vez de vocês aqui? Sim, sim, primeira vez. Pretende voltar o ano que vem? Sempre. A partir de agora não para mais. O que é que tá achando do rock? Muito bom, rock. Nazaré tá de parabéns, entendeu? É uma receptividade maravilhosa. Nós temos aqui um alambique pra conhecer, temos um ponto turístico, entendeu? O pessoal aqui sabe receber o motociclista. Não sei se é porque a prefeita é motociclista também, mas tão de parabéns. Continuem assim que nós sempre estaremos aqui. E aí, tá preparado pra amanhã? Ave Maria, e como estamos? Junto? Então esses são os bodes do asfalto. Tem algum grito de guerra de vocês? Quem sim? Um grito de guerra. Um, dois, três. Eba! Sabe o que significa eba? Eba. Encontro de bode do asfalto. Eba! Estamos aqui também com o Carol Muniz, que é diretora de eventos da Amo Bahia. Também com o Louro, ele que é um dos organizadores desse evento. E também com o Elísio, ele que é do motoclube Bodes da Estrada. Bode do asfalto. Bode do asfalto, né? Mas asfalto e estrada é a mesma coisa, rapaz. O negócio é fazer poeira. É isso aí. O que vocês estão achando da organização do evento? Olha, não é a primeira vez que eu venho a esse evento. Sou recebida com muito calor humano, uma receptividade fantástica. Uma grade maravilhosa de bandas, entendeu? Organização, segurança total, espaços muito bem colocados à disposição dos motociclistas. Então eu acho que, mais uma vez, na Zaré das Parinhas, a prefeita Eunice está de parabéns. É como se você tenha uma prefeita que é motociclista fazendo evento também, colaborando para o motociclismo baiano. E é um evento que você pode vir com a família, com as crianças, participar, tudo tranquilo, sem violência, na maior paz e tranquilidade, né? Com certeza. Aqui você tem segurança total, né? A toa que Lourinho, da família Ribeiro, sempre dá uma força extrema a esse evento, para que esse evento aconteça. Ele divulga em todas as redes sociais, ele dá o sangue e o suor dele, ele, a esposa, a família dele, para que esse evento tenha o sucesso que está tendo. E todo ano a gente sai dizendo assim, o ano que vem eu estou aqui. E aí, Lourinho, suas palavras? Rapaz, eu estou aqui, eu só tenho a agradecer aqui as irmandades que vêm para atingir esse evento, entendeu? E a gente fica agradecido pelo apoio de todos, entendeu? E parabenizar a prefeita também, que sempre colaborou com o evento, entendeu? Com esse evento show de bola, meu irmão. E Elísio? Rapaz, eu vou lhe dizer o seguinte, os hotéis, as pousadas estão todas lotadas, cheias, entendeu? O comércio está bombando, todo mundo está feliz, satisfeito. Então, eu acho que só tem a engrandecer a comunidade, a sociedade, entendeu? Esse evento para Nazaré é muito bom e para o motociclismo melhor ainda. É uma troca, entendeu? Então, tudo está maravilhoso. Parabéns, Elísio. A gente da TV Costa do Dendê parabeniza vocês, né? Que é amante de motos, amante do rock e de eventos como esse, que atrai turistas, aquece a economia da cidade e da região. Com certeza. E obrigado a vocês por estarem fazendo essa cobertura fantástica e dando oportunidade para também os motociclistas darem seus depoimentos, né? Isso é maravilhoso. É a credibilidade que a TV e a comunidade motociclista estão mostrando que Nazaré das Farinhas é um evento maravilhoso. Caxixi, o ano que vem eu vou votar. Agora fique com esse rock maravilhoso, porque amanhã de manhã a gente volta mostrando tudo o que vai acontecer aqui no quarto moto Caxixi, aqui em Nazaré das Farinhas, hein? A vereadora Carla Peixoto aqui também marcando presença no quarto moto Caxixi aqui de Nazaré. O que é que tá achando, vereadora? Tá um evento muito bom, muito bem feito, muito organizado. O grupo de moto aqui em Nazaré é forte e dá uma conta com todo o apoio da prefeitura. Então, cada ano vem crescendo a festa. E eu sempre aqui, há uns quatro anos, eu participo em todos os dias. Então, hoje é o primeiro. Amanhã eu estarei aqui de novo pra Xixi Andres, pessoal. E sempre com a família, né? Com a família, tem que estar. A família sempre tá junto, marido, filha. Tem sempre junto comigo, não tem jeito. A família é a base de tudo, né? Vereadora, boa noite. Parabéns a vocês, mais uma vez, de Nazaré, a gestão, a Câmara de Vereadores também, por sempre estar fazendo inovações pro povo nazareno. É, é o que a gente vem propondo. A gente propõe trabalho, a gente propõe boa qualidade na escola, na saúde, mas a gente também tem que propor festa. Porque o povo precisa disso. A gente sabe que a dificuldade tá muito grande no nosso país e precisa de momentos de alegria. E isso a prefeita vem trazendo. A gente ainda nem se recuperou da Feira do Caxi, mas estamos aqui junto nessa aqui pra ser mais uma festa e mais um evento no nosso município. Muito obrigado. Fique ligado aí na TV Costa Atender. Com certeza. Estou sempre presente, contando com vocês, com o apoio de vocês, e sempre participando e ouvindo também, participando de tudo que vocês fazem. E estamos aqui com mais um participante do quarto Moto Caxi X aqui em Nazaré, que é o Carlão XL. E quarta vez, né, Carlão? É, quarta vez na cidade. É um prazer retornar a Nazaré, né, essa cidade que recebe muito bem um motociclista. E é um prazer ver tantos motociclistas, triciclistas, muitas bandas, muitas barracas. Ganha a cidade, ganha nós, motociclistas, que vêm passear na cidade maravilhosa como Nazaré, com várias atrações. E você veio de onde, Carlão? Eu vim da cidade de Veracruz, na ilha, aqui perto, né, agora morando em Veracruz, mas nosso clube da cidade de Salvador, né, nós somos o Resiliência Motogrupo, como você bem falou, com 12 integrantes. E estamos aí, prestigiando esse evento, prestigiando o motociclismo, que é o que mais importa, é liberdade, respeito, que é a base nossa. Você também representa, aqui representando, o 100% motociclista, né, que é um clube que é internacional. É, nós temos hoje quase 3 mil membros. O 100% é um grupo de apoio que está no Brasil e fora do Brasil, ajudando motociclistas em viagem, divulgando, até porque nós aqui ajudamos a fazer o primeiro evento, né, em Nazaré. Nazaré não tinha a expertise de fazer um evento, com a ajuda de Dr. Renato, de Zé Alves, de Lorival, que na época era integrante dos Pratas, e fizemos o primeiro evento, e hoje tem esse resultado maravilhoso. Carlão, me conta aí, como foi que você decidiu virar motociclista, participar dos eventos, como é que nasceu isso dentro de você? Olha, na minha família, meu pai é motociclista, né, e a gente nasce com essa ideia de gostar de duas rodas. Duas rodas é sinal de liberdade. Então, liberdade é o que nos preza. Então, quando eu nasci, eu já nasci dentro de um berço de motociclista, e aí fui crescendo, montando, entrando em grupo, eu fiz parte dos Falcões da Sala Liberta, depois montei o meu próprio grupo, e a gente vai evoluindo dentro do motociclismo, e aí com essa vertente eu comecei a ajudar a fazer eventos. E ajudar a fazer eventos é um resultado de ajudar amigos, que no nosso meio motociclista é a irmandade, então a irmandade está intrinsecamente ligada ao moto. Levando sempre o lema do motociclismo, né, que é igualdade. É, irmandade, igualdade e respeito sempre. E no termo geral, o que é que você achou de estrutura da prefeitura esse ano, de estar colaborando, assim, com afinco, com vocês? Olha, é muito difícil fazer eventos de moto e encontrar a prefeitura com tanta parceria. Nós temos uma prefeita aqui que ajuda, há poucos instantes, estava aqui no meio, rodando, filmando, tirando foto, ela participa, ela ajuda, e o crescimento é anual. Então, a prefeitura municipal de Nazaré das Farinhas tem ajudado em tudo, seja na estrutura, seja no uso de solo, seja em aspecto de hospedagem, todos aqui contribuem para um motociclismo melhor para todos. Uma cidade que acolheu e abraçou vocês? Acolhe sempre. Nazaré é uma cidade que aporta hoje, você tem um evento com 10, 15 mil pessoas, uma cidade que expulpibe interno no município, eu acho que é de grande valia, você tem um motociclismo crescente, isso ajuda a qualquer município, e isso nós temos que agradecer à prefeita, que tem uma visão diferenciada dos outros municípios. Próximo ponto de parada será onde? Será em Veracruz, próximo ponto de parada será em Veracruz, na ilha. É isso aí, Carlão do... Resiliência e Motoclube. É isso aí, Carlão do Resiliência e Motoclube, Carlão XL, participando aqui da quarta edição do Motocast X 2019, em Nazaré. Diretamente para você, amigo e telespectador da TV Costa do Dendê. E ao som da banda Time, tocando aqui agora, no quarto Motocast X em Nazaré, eu estou aqui na presença de Déa, ela aqui também é motociclista, é amante do rock, e está aqui curtindo essa festa maravilhosa, essa festa linda. Déa, boa noite. Boa noite. E aí, o que é que está achando do evento, na visão geral, você que já participa de vários eventos como esse? Olha, esse para mim é o terceiro evento que eu participo, já trabalho aqui na cidade e está tudo maravilhoso. Amanhã vai ficar melhor, porque o pessoal que trabalha dia de sexta-feira, trabalha sábado até meio-dia, aí chega sempre amanhã à tarde. Amanhã vale a pena vir curtir o evento em Nazaré. É isso aí, Déa aqui diretamente da quarta edição do Motocast X em Nazaré das Farinhas. Ligados com você, DTV, gosta do Dendê ao som da banda... Banda Time.